Então, pessoal, vamos lá para o nosso segundo vídeo, tá bom? Quando as pessoas falam que o nosso trabalho não é de Deus, que provém de coisa errada, que nós falamos de Deus, mas não é bem assim, Deus não quer que seus filhos, seus servos, tenham dinheiro, Deus quer que seus filhos e seus servos, eles façam o quê? Tenham água para viver, tenham pão e Deus providencia todas as coisas. Ok, eu concordo plenamente que Deus providencia todas as coisas. De maneira alguma, penso ao contrário. Tá bom? Só que os filhos de Deus, aqueles que são amados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, não tem o melhor dessa terra, e diz a palavra de Deus, né? Que nós vamos ter o quê? Vida com abundância, né? Abundância de tudo. Então, é o seguinte, Jesus veio para isso, tá bom? Então, quando alguém falar para você, aquelas pessoas muito religiosas, né? Quando aquelas pessoas muito religiosas, não vou falar que é muito temente a Deus, não. Não, não tem nada a ver com isso. São pessoas doutrinadas, muito grande, em cima de determinadas religiões, que só pregam pobreza, né? Então, infelizmente, acontece o quê? Existem mais de 6 mil igrejas no mundo, religiões, vamos colocar assim, que pregam o cristianismo, né? Só que uma ou outra só que fala o que deve ser falado. O restante é o quê? A lei prega pobreza e pobreza demais, prega muita coisa errada. E eu vou ensinar para vocês algo aqui diferenciado. Quando alguma pessoa vem falar para você, algum religioso, falar para você que você trabalha errado, fica só falando de dinheiro, você não tem mais amigos, você vai trabalhar, isso não é de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Daí você pergunta, como eu disse no vídeo anterior, o segredo está nas perguntas. Então, a primeira pergunta que você faz para a pessoa assim, ó, você já leu a Bíblia? E espera a resposta. A maioria das pessoas não lêem a Bíblia. Elas são doutrinadas porque religiosos loucos falam, infelizmente. Ou que só o padre está falando, ou só que o pastor está falando, ou só que o presbíritu está falando, ou que só o ancião está falando, ou o cooperador, a pessoa não quer ler a Bíblia. Ela só quer ficar em cima daquilo. A primeira pergunta que você faz. Deixa eu te perguntar, você leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Eu já. É maravilhoso. Vamos falar para mim, né? Quem foi Salomão na Bíblia? E a pessoa, ah, Salomão foi o filho do... Se você está bem, né? Foi o filho de Davi e tal, mas quem foi Salomão? Né? Foi o homem mais rico que já existiu na Terra e que vai existir. Só isso. Nunca vai, ou nunca houve, nunca vai haver outro homem mais rico, Salomão, na face da Terra. Porque Deus prometeu isso para ele. Rei Davi, também. Jesus Cristo era pobre? Quantos pobres você conhece que nasce? Coloca nos pés do pobre. Incenso, mirra e ouro. Daí a pessoa vai ficar assim. Então, Jesus era pobre? Não, Jesus era carpinteiro. Nunca na história se falou, em um momento, que carpinteiro era pobre. Tá bom? Então, seguinte, você faz pergunta. Conheceu Davi? Você conhece Salomão? Você conheceu Jesus na Bíblia? Conheceu de verdade? Ou só conhece o que os outros falam? Aquela história de pobrezinho nasceu em Belém. Não sei se cola muito, não. Para quem leu a Bíblia. E se faz vários questionamentos contra essas pessoas. Pergunta de Moisés. Entendeu? Pergunta de Abraão. Pergunta de José do Egito. Para essas pessoas. Todos esses homens, Deus, Deus, pela misericórdia dele, abençoou, porque foram homens tementes realmente a Deus. Nunca Deus falou que o povo ia ter pobreza. Apenas. Nunca. Nunca foi falado isso aí. As pessoas que estavam do lado de Deus, sim, ouviram a Deus, foram tementes a Deus, foram homens de Deus e mulheres de Deus, comeram e beberam o melhor dessa terra. Então, quando qualquer pessoa do mundo vem falar para você que é religioso, mal entendido, fanático e lunático, falar que esse trabalho não provém de Deus, que Deus não quer isso, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela, infelizmente, é uma pessoa que é religiosa, impregnada de lunáticos, que fica falando certas coisas ou não entende nada. Então, tome muito cuidado. Você é consultor, você é consultor nível 2, você é distribuidor ou você é distribuidor graduado. Quando essas pessoas vêm até você falar certas coisas. Tenha bastante atenção. Tá bom? Então, isso vale para todo mundo. Não é só para você que está nesse trabalho nosso aqui, não. Se você quiser falar, tem um vídeo aqui para passar para alguém, manda a pessoa ver aquelas pessoas que só pregam a pobreza. Prega que isso é errado, não sei o que. Prega que ter dinheiro é errado. O dinheiro é errado quando ele está no coração da pessoa. Daí sim, ele se torna a raiz de todo o mal, porque está no coração. A pessoa está colocando dinheiro na frente da família, colocando dinheiro na frente de Deus, colocando dinheiro na frente da saúde. Aí é errado. Mas quando você está com Deus na frente, a sua saúde, a sua família, e usando o dinheiro para ter bênção na sua vida e poder transbordar e poder dar bênção na vida de outras pessoas, isso não é errado. Isso é errado quando ele é só para você. Você só quer curtir ele, você não liga mais para nada. Então, as pessoas pensam assim, porque tem um trecho na Bíblia que fala que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas quando ele está no coração. Quando Jesus fala, não, irmão, mas tem aquela parte na Bíblia que Jesus fala para o jovem rico, dá todo o seu dinheiro e me segue. Entendeu? Porque o jovem rico era um herdeiro. Ele não sabia o valor daquilo, porque ele não tinha construído. Ele só recebeu. Ali, a bênção dele, a bênção dele era andar com Cristo, maior que qualquer outra coisa. Mas nós podemos muito bem estar com Cristo e ter abundância financeira, tá bom? Porque se a gente prega o bem, a gente sabe transbordar na vida de outras pessoas. Pergunto para essas pessoas aí que estão falando que tem dinheiro errado, quantas vezes elas já pegaram R$100, R$200, R$500, R$1.000 e doaram para alguém. Porque é o nosso caso, quando nós começamos a prosperar dentro desse trabalho de Pão Flex, que muitos de nós já fizeram isso e fazem até hoje. Líderes ou pessoas que estão começando e que transbordam a vida das pessoas, transbordam o amor. Então, questionem essas pessoas, façam perguntas. Perguntas sobre Cristo, perguntas sobre José do Egito, perguntas sobre Abraão, perguntas sobre Israel, perguntas sobre todas as pessoas da Bíblia e que tiveram abundância na vida delas. E essas, porque eu quero ver se elas vão saber responder de verdade, tá bom? Só pergunta e ouve. Elas mesmo vão se embananar com a própria resposta delas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Grande beijo no coração e sucesso. Valeu!